Qual seria a solução para o trânsito de Bogotá? Tirar os carros das ruas. A prefeitura da capital colombiana, que abriga 7 milhões de pessoas e 1 milhão e meio de carros, instituiu um sistema de rodízio, que funciona de acordo com o número final da placa do veículo. A cidade está aproveitando o menor número de automóveis nas ruas para aumentar as opções de transporte. Por um lado, temos que melhorar o transporte público da cidade e, por outro, é preciso desenvolver nossa infraestrutura para ter maior mobilidade e, o mais importante, para que Bogotá se torne mais competitiva. A capital não pode arcar com a construção de linhas de metrô, por isso, aos poucos, longos corredores vão ser reservados apenas para os ônibus, permitindo que circulem pela cidade, evitando congestionamentos. Isso deveria aliviar o trânsito, mas vai dar no mesmo ou, quem sabe, será ainda pior. Os ônibus ficam sempre superlotados e, de acordo com este urbanista, o prefeito não está focando na raiz do problema. Táxis, ônibus e micro-ônibus formam uma panela. Pressionam grupos que, além de serem capazes de arrecadar fortunas, mobilizam votos. Eles podem paralisar toda a cidade. Bogotá e muitas metrópoles da América Latina, como São Paulo, que enfrentam sérios desafios no trânsito, adotaram o sistema de rodízio. Segundo o governo local, o tráfego na capital colombiana melhorou consideravelmente. Legenda por Sônia Ruberti